em Manaus. Começa agora na vibe mundial. Encontros com Saint Germain, um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com Saint Germain, oferecimento Fraternidade Pax Universal, entidade metafísica e livraria esotérica. Olá, querido amigo e ouvinte da vibe mundial. Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cléodio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro de a vontade de Deus reconhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e fecha a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Amém. E vivemos um momento muito importante, essa é uma semana super poderosa e vamos às lições de hoje, né, Bueno? Verdade. E como sempre, nós começamos com ele, Paramahansa Yogananda, esse ser de luz maravilhoso que veio de lá do oriente e trouxe para nós aqui no ocidente o Yoga. Lembre-se que ainda estamos no capítulo do O Amor Divino. E na lição de hoje, ele nos diz o seguinte, quando o Senhor ordenou, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo. Êxodo capítulo 20, versículos de 3 e 4. Ele quis dizer que nós não devemos exaltar os objetos da criação acima do Criador. O nosso amor pela natureza, família, amigos e deveres e posses não devem ocupar o trono supremo em nossos corações, porque esse lugar pertence a Deus. Falou assim Paramahansa Yogananda. Outro ser que nós acompanhamos e que também veio de lá do oriente é Mahatma Gandhi e ele nos traz a filosofia da não violência, a mesma filosofia e instrumento que o levou à independência da Índia junto ao império britânico. Na lição de hoje, ele nos diz o seguinte, o jejum é uma arma potente, nem todos podem usá-la. Simples resistência física não significa a pedidão para jejum. O jejum não tem absolutamente sentido se não tivermos fé em Deus. falou assim Mahatma Gandhi. E os nossos irmãos índios norte-americanos, que interpretaram tão bem a natureza e souberam através das suas inspirações e através da sua leitura, através da sua alma, interpretar tão bem e passarmos para nós as suas lições, os seus provérbios, através daquilo que eles viram e sentiram. Na lição de hoje, ele nos diz o seguinte, quando nós, os índios, matamos, então comemos toda a carne. Quando nós construímos as casas, nós fazemos apenas pequenos buracos. Quando nós queimamos a grama e com eles estão os nossos gafanhotos, nós não arruinamos coisas alguma. E quando nós estamos abatidos ou estamos jogando através dos nossos jogos com os pinhões, nós não cortamos árvores alguma. Então, nós sabemos que a vida está ali e nós fazemos parte dela. Falou assim os nossos irmãos índios norte-americanos. Lembremos-nos que esse ano, todos os templos abertos no ano de 2020 são três. O templo da misericórdia da bem-amada deusa Guanin, o templo da cura do Rubi Dourado, do bem-amado Mestre Jesus, e o templo da sabedoria e iluminação do bem-amado Mestre Lanto. Através dos templos solares, como vocês sabem, nós começamos um novo período, agora no dia 23 de outubro último, que é o templo solar da vitoriosa conclusão na luz. O hierofante desse templo é Mestre Vitória. A sua chama é a Dourada. As suas virtudes são a iluminação com a vitoriosa conclusão. A música é o conceito de Brandenburg, número um do primeiro movimento de Bach. E lá no templo planetário, ainda estamos a partir do dia 15 de outubro e até 14 de novembro, nós estamos no tempo da transmutação défica e elemental. O hierofante é o Elohim Arquiturus e Diana. A sua chama é a violeta e as suas virtudes são o ritmo, a perseverança e a constância nos apelos. A música é a sinfonia número 3, o quarto movimento de Beethoven. Quais são as novidades da semana, Carmen? Então, hoje é um dia muito importante. Hoje entrou a lua azul, a segunda lua cheia do mesmo mês. Dura sete dias. E essa lua é coincidência com outras energias que estão acontecendo, porque no dia 31 de outubro é o dia que o reino elemental da natureza, os seres fogo, terra, água e éter, se reúnem no centro da terra para reformular o seu poder e abençoar a humanidade com saúde, cura, abertura de caminhos, manifestações. E a lua azul traz justamente abundância, plenitude. Nós, através dos índios nativo-americanos, essa lua é a lua da aranha, que tece a teia da vida. Nós estamos cocriando a nossa nova vida nesta semana. E também nas bênçãos do arcanjo Metatron, que é esse grande ser de luz, que traz todo o poder da consolidação de todo o Merkabat, o nosso corpo de luz, as nossas formas de pensamento com geometria sagrada, para que nós possamos ancorar a sintonia desse novo ciclo nas nossas vidas. O poder da lua azul dura pelo menos três dias, vai até segunda-feira. Então, nós sugerimos para o amigo da Vibe Mundial, estar nessa sintonia, fazer a sua oração de poder na sua casa, no momento que você se sentir mais confortável, ancorando saúde, luz, abundância, plenitude, bênçãos para o seu lar. Amanhã é dia de todos os santos, né? Primeiro de novembro. Dia dois nós ainda temos um banque passado, aqueles que partiram do plano tridimensional. E depois, na quarta quinta-feira do mês de novembro, tem ação de graças e aí culmina com o Natal de Renascimento. Então, o mês de novembro é um mês muito forte. Amanhã, às cinco da tarde, na plataforma Zoom, a gente vai estar fazendo uma leitura de oráculo coletivo. Quem quiser, entra lá no nosso portal pax.org.br ou no Face Pax Carme Balesteiro para pegar as informações. Agora, é incrível, é segunda-feira, dia dois, nós teremos o ritual aos antepassados, nas bênçãos do Mestre Lanto, com a querida Helena Lara. É gratuito, às quatorze horas, no Zoom. Você entra lá no nosso site ou no Face, para pegar o ID e a senha e participar desse ritual, que realmente, geralmente, reúne várias pessoas na sede da Pax. Como esse ano estamos fechados, só abrimos pontualmente para alguns eventos especiais, estaremos transmitindo lá do altar da Pax. Só a Helena Lara vai estar lá e as pessoas vão estar em casa, gratuitamente, rezando às quatorze horas, no dia dois, para o seu ancestral, para o seu antepassado, que fez a passagem. Essa semana ainda teremos também vivências pagas na plataforma Zoom, Curando a Depressão, Psicomagia e Rituais Incas, Ho'oponopono, no sábado que vem, às 19h30, logo após o nosso programa, com uma inscrição simbólica, o Ho'oponopono, de R$ 20,00, com a Deise Bueno. Então, pega lá nossas informações e participem. Agora, a família é a vibe mundial. A lua azul traz abundância, plenitude, paz, sabedoria, renovação. Então, abra-se para receber, permita-se estar nessa sintonia, para que o poder supremo de Deus possa estar sempre no seu caminho. E nós agradecemos novamente a vibe mundial pela oportunidade de compartilhar as mensagens do bem-amado Mestre São Germain, no nosso programa Encontro com São Germain, que vai ao ar, todo sábado, às 19h, ao vivo, com reprise, na segunda-feira, às 23h30, não é, Bueno? É verdade. E como você falou, amanhã é dia de todos os santos, e como o nosso operador hoje é o Dona Izete, então parabéns a você também, Dona Izete, porque amanhã é nosso dia, o dia de todos os santos, né? Bom, a Carmen falou da lua azul, mas eu gostaria de dizer para vocês como isso aconteceu, né? Como que é esse termo, lua azul, ele acabou sendo adotado com essa expressão, que na verdade é uma expressão em inglês, né? É, onsenablu moon, que na verdade é uma vez a cada lua azul. Essa expressão, ela teria se originado a partir de uma antiga história, que até é um pouco cômica, mas é famosa e vem através do século XVI. Na verdade, tinha um cavalheiro que não queria assumir um compromisso com as mulheres, mas ao mesmo tempo, queria também de não deixar de ser gentil. Então, ele dizia, eu casarei contigo numa noite de lua azul. Essa promessa romântica era, na verdade, uma atimanha, né? Para adiar o compromisso para sempre, pois o aparecimento literal da lua azul era extremamente raro, visto que a lua também nunca muda de cor. Então, de acordo com as pesquisas que foram feitas, esse termo usado e vem desde o século XVI, representa uma lua muito especial, como já falou a Carmen, que desafia em riqueza, em grandes oportunidades, porque acredita-se que esse período tem o dobro de magnetismo e que favorece a realização de todos os nossos sonhos e aqueles desejos que são impossíveis, mesmo que tenha que ter uma alteração emocional em todos nós e, por sinal, acreditamos nisso. Mas o que eu gostaria de falar no programa de hoje é que isso também é um dia muito especial hoje, dia 31 de outubro, que é o dia da colheita do reino elemental em Xambala. Xambala, na verdade, é a sede cósmica da grande fraternidade branca da Terra. Nesse dia, todos os seres elementais da natureza se apresentam aos pés do Senhor do Mundo, que é esse cargo heráctico a qual pertence o Senhor Gautama, o Buda. Os seres elementais formam um grupo diferente dos das outras energias cósmicas. Eles fazem partes do logo planetário, ou seja, é uma força construtora que tem em nosso planeta. Eles constituem a primeira fase da criação solar para os planetas, ou pelo menos pelo que se tem conhecimento aqui na Terra. O guardião do tempo dos elementais emite formas e os pequenos seres assimilam até representá-las com a sua perfeição. Uma vez conseguido, são colocados em contato com o estruturador do tempo dos anjos da natureza para que sejam destinados em grupos a uma tarefa específica. Por exemplo, os elementais da água se encaminham até as cachoeiras que lhe foram destinadas e ali transmitem toda a sua força para ela, seja indeterminadamente ou como uma tarefa específica com tempo fixo para ser cumprida após a qual se encaminham novamente ao templo em que servem cosmicamente. Dentro de nós também, de todos os seres humanos, existem também os elementais, manifestando-se em suas formas pensamentos. Quando aprendermos a unir a força deles e a energia dos anjos, conhecimentos, haveremos então conseguido a maestria sobre os nossos pensamentos e emoções e nós nos tornaremos mestres da nossa própria existência, tendo assim a autocontrole sobre nós mesmos. Todos os reinos estão juntos, com todos os reinos elementais e também no centro da luz de Xambala tem toda a força das hostes, de todos os ancestrais, de todos os reinos da bem-aventurança que celebram a comunhão e que fortalecem a fé. Manifestamos então assim, através do princípio universal, a unidade, aonde nós estaremos fortalecendo as irradiações que entoam a força maior da paz. Estejam então cada vez mais diante do poder, que traz o propósito crístico da renovação, para que todos os seres possam estar em comunhão com as forças que precipitam através do poder de Deus, Pai e Mãe. Que a graça eterna e o milagre do único tempo de esforço, dos vislumbres do renascimento de toda a humanidade, assim a força maior da unidade divina, transcenda a compreensão humana e todos os reinos manifestem através da luz, a força e que possam exercer a consciência da comunhão e a força que prevalece através das energias maiores de paz. E nesse dia especial possamos pedir para que todos se sintonizem com as egrégoras de luz em uma meditação, que seja uma prece de gratidão, em profunda comunhão e unidade com os reinos de luz e aos amados seres dévicos, que são os nossos elementais. Então, vamos fazer uma prece hoje que invoca esse dia singelo e simples que todos nós abençoamos e são os elementais da natureza. Como nosso programa está chegando ao fim, nós gostaríamos de agradecer então a todos aqueles que nos acompanham, a vocês que estão e sempre estiveram ao nosso lado em todas as nossas mídias, ao Donizete que hoje é operador desse trabalho que nós estamos oferecendo a todos vocês e que vocês tenham uma semana iluminada, com muito trabalho, com muita proteção e muita saúde, porque todos nós precisamos dela. Em nome do poderoso Sol planetários Hélios e Vesta, dos seres cósmicos de luz dos sete raios, dos Elohim, dos devas, dos dirigentes dos reinos da natureza e dos elementais, afirmamos, eu sou a onipresente força sustentadora do amor, harmonia, equilíbrio, paz em todos os seres da natureza e elementais. Em nome da nossa presença, eu sou e dos bem amados Tori Arias, afirmo, eu sou o fogo violeta em ação, que flameja através da atmosfera do nosso mundo, dissolvendo e consumindo toda impureza imposta por nós, os seres humanos. Amém. Amados filhos, na força do amor incondicional, que possais ancorar as forças de sabedoria para que todos os seres nesta lua azul de 2020 manifestem as irradiações do caminho da perfeição. A chama do vosso livre-arbítrio impulsiona um novo despertar da consciência humana para que todos os reinos abracem a grande oportunidade vindoura de autocura e poder, sabedoria e discernimento, pois na luz da consciência de um novo ciclo, manifestareis as irradiações que preconizam o sentido da unidade e do respeito mútuo em nome da fé. É momento do grande desabrochar da consciência crítica para que todos os reinos revelem na onisciência, na onipresença, em sincronismo com as forças maiores do poder supremo de Deus, Pai e Mãe, o grande teto dos universos em expansão, toda soma de sabedoria ancestral que retorna, para que na luz do vosso propósito diário possais redirecionar vossas vidas nas plataformas divinas e ali reencontrareis o bálsamo da bem-entenderança através do amor compassivo e do perdão, da misericórdia e do autoconhecimento no poder maior da vossa paz interna. Desoliveis a vossa frente ou pela terra na chama verde da cura, durada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres reafirmem as energias de iluminação e manifestem a força motriz de um novo tempo, para que com respeito a voos humanos, integridade, caráter, justiça, igualdade, sabedoria e fraternidade, possais continuar reverberando as sintonias únicas do poder máximo da vossa própria luz. Desoliveis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama violeta, todos os dirigentes governamentais do Brasil, desse novo milênio, transpassado no poder da chama violeta, para que na luz do perdão, amor compassivo, misericórdia, abundância e abertura de caminhos, nesta lua azul e sempre, possais continuar reconhecendo as grandes oportunidades perante a vossa experiência, para que na jornada da vida possais fazer valer as leis críticas universais, onde a paz é o patamar e onde todos fundamentados na luz da própria energia de auto equilíbrio reencontram o bálsamo maior que traz a perfeição em ação. Que possais levar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no poder abenço de todos os seres, se ativam as vossas chácaras das mãos, para que possais abençoar e curar e fortalecer o caminho rumo à vossa vitória na iluminação. Que possais colocar a vossa mão direita sobre vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome e no poder abenço de todos os seres, se ativamos a vossa galáxia matrilha em vossos corações. Na presença do Pai, Filho e Espírito Santo em vós. Para que no poder a fé, a determinação, vontade divina, a iluminação, discernimento, consciência, sabedoria e amor incondicional, possais vibrar rumo à vossa misericórdia e maestria, reencontrando o bálsamo da presença do Pai, Filho e Espírito Santo, que vos traz a energia divina da proteção, da bem-aventurança e do reequilíbrio, para que na luz de um novo ciclo, possais abraçar as grandes oportunidades de fé e determinar que este é o vosso momento de sabedoria e completude, a grande força da vossa colheita individual e planetária. Amados filhos, a humanidade hoje clama por respostas externas. Que possais buscar na luz do silêncio a energia que reverbera o vosso poder, reverenciando os vossos ancestrais, reverenciareis a onipotência da vossa sabedoria, a cultura da civilização humana e a base da vossa evolução. Que possais sempre abençoar todos aqueles que inspiraram o caminho antes de vós, para que hoje pudesses estar em pé na vossa própria encarnação, servindo a vossa jornada individualizada e atingindo as energias dos vossos parâmetros através da luz do reequilíbrio, rumo a vossa vitória na ascensão. Que possais sempre ouvir a intuição e assim manifestar a luz da vossa harmonia, reconhecer as grandes oportunidades e ampliar a vossa mente e na chama da mente crística, reencontrareis a força da fé que determina este novo alento para que todos os seres possam conclamar as irradiações maiores de maestria e unidade através da paz individual e da paz planetária. Visualizei através do vossa chaca frontal um grande caudal de luz verde e melhor luz a todos os hospitais, a todos aqueles que não têm um leito, a todos os doentes físicos, mentais, espirituais atrás, que todas as coisas sejam transmutadas no nome da luz para que todos reconheçam através do fortalecimento do princípio da unidade, o respeito mútuo e o certo da fé, para que todos sejam autocurados através da força do discernimento e no reconhecimento das oportunidades de luz, possam assim respondecer a força da própria alma. Amados, sem momento de silêncio, que possais nos próximos dias silenciar e ancorar as bênçãos da lua azul, para que na magnitude da abundância e tonitude, na força do vosso silêncio e misericórdia, possais reencontrar através do bálsamo da vossa intuição, o alento maior da vossa verdadeira espiritualidade, o caminho da união de vossas formas evolucionais, trazem à tona a manifestação da vossa alegria e a vossa própria abundância, a plenitude e autoconhecimento para que toda a humanidade resplandeça o poder maior da fé e assim conclame as irradiações que se congraçam na força da fraternidade e a cooperação mútua em nome do compartilhar da luz do amor incondicional em ação. Visualizei todos os seres sobre a terra transpassados em luz, todos os reinos elementais da natureza, os bem amados velhos e vestes do elemento fogo, virgo e telé do elemento terra, ares e tor do elemento ar, dentro do lunar do elemento água, celebrando a vida e o vosso bem amado mestre Lemuel, ser responsável por todas as forças da mãe terra, o espírito Gaia e da mãe natureza, consagram e abençoam toda a humanidade, para que na luz do grande sol central e da grande lua central e no fortalecimento de Xambala, todos reencontrem a unidade do espírito através do amor compassivo e da misericórdia, rumo a maestria e a ascensão. Retiramos neste momento menos da Flávia Banco Versal, derramando sobre todos os vossos pensos, paz, amor e harmonia e que possais reforcer a vossa verdade a partir do processo intuitivo em nome da vossa paz. Amor e luz, eu sou o São Germão. Música Você acabou de ouvir na Vibe Mundial. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial.